Ok, pessoal, vamos começar nossa aula. Me chamo Eric, sou professor de Matemática e Física, inclusive, aqui da escola. Na aula passada, pessoal, nós iniciamos o conteúdo de medidas de superfície. Temos aqui o slide que eu utilizei na aula passada. Expliquei sobre as unidades padrões, um metro quadrado, os seus submúltiplos, os seus múltiplos, medidas agrárias. Literalmente, nós utilizamos para medir terrenos, fazendas, partos, sítios, campos de futebol, florestas e tudo mais. Ok, falamos que a unidade padrão da área é um metro quadrado e tudo mais. Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos iniciar o conteúdo de transformação. Da mesma forma que as unidades de comprimento, aquelas de comprimento linear, que eu estou querendo inferir, tá? Centímetro, milímetro, metro e tudo mais. Da mesma forma que aquelas unidades, eu consigo transformá-las, né? Uma unidade em outra, nas unidades de superfície eu também consigo fazer isso. Tá? Então, eu consigo sim transformar, sei lá, por exemplo, um hectômetro. Eu sempre coloco... Tá, tudo bem. Eu consigo transformar, sim, um hectômetro em, sei lá, centímetro quadrado. Tá? Então, é possível a gente transformar uma unidade em outra unidade. Tá? Eu consigo fazer isso, sim, de forma bem simples, né? Tá? Basicamente, como é que eu vou realizar esse procedimento? Tá? É... Deixa eu passar a unidade aqui, tá? Pessoal, é bem simples, tá? Quando você anda na tabela, tá? Imagina que isso aqui é uma tabela, né? Quando você anda para a direita, tá? Você realiza o processo de multiplicação. Isso aqui é básico, tá? Quando você anda para a esquerda, você realiza o processo de divisão. Tá? Divisão. Então, para a direita, você multiplica, desculpa. E para a esquerda, você divide, certo? Ok. Cada casa que você anda na tabela, então, se você andou uma casa, duas casas, né? Cada casa que você anda na tabela, seria por 100. Por exemplo, se você quer transformar de quilômetros para quadrado, né? Para hectômetro quadrado, você vai... Você não está indo para a direita? Se você está indo para a direita, você vai multiplicar. Cada casa que você anda é dois zeros, ou seja, 100. Se você sai daqui para cá, então é dois zeros aqui, ou seja, 100. Com mais dois zeros aqui, ou seja, 10 mil. Então, você iria multiplicar por 10 mil. Essa é a forma, entre aspas, mais, entre aspas, tá, pessoal? Correto. Mas não é a forma que eu gosto de explicar e não é a forma que eu gosto de fazer no meu dia a dia. Basicamente, como é que eu gosto de fazer? Da mesma forma que eu expliquei como é que transforma uma medida de comprimento. Só você pensar o seguinte, ó. Você primeiro deve se questionar o seguinte. Aonde é que eu estou na tabela e para onde eu vou na tabela? Pronto. Se, por exemplo, se eu estou em hectômetro e eu quero ir para metro, Então, eu estou aqui e estou indo para cá. Então, eu estou indo para a direita. Então, é fácil. Então, a primeira coisa é para você saber para que sentido a vírgula vai andar. É só você ver para onde é que você está indo. Primeira dica. Segunda dica é, cada casa que você contar, até chegar onde você quer, São duas vírgulas que você tem que andar. Por exemplo, ó. Vou explicar aqui de uma forma mais simples. Eu tenho três hectômetros quadrados. Aí eu quero transformar isso aqui para metro quadrado. Então, você tem que saber primeiro onde é que você está, que no caso é aqui. E depois para onde é que você quer ir, que no caso é aqui. Então, eu estou indo para a direita. Então, a minha vírgula, que quando não aparece, está aqui, ela também tem que ir para a direita. Ok. Quantas vezes? Cada casa são duas vezes. Então, dois, quatro. Então, a minha vírgula vai ter que andar quatro vezes. Então, vai ficar o seguinte, ó. Como ela já está aqui, uma, trinta. Duas, trezentos. Três, três mil. Quatro, e última, trinta mil. Aí, aqui você coloca a vírgula e o zero, tá? Só para conferir, ó. A vírgula estava bem aqui, então vai ficar uma, duas, três, quatro. Realmente está bem aqui. Se você quiser, você não precisa botar essa última vírgula e esse zero. Então, seria isso aqui. Ou seja, três hectômetros quadrados equivale a trinta mil metros quadrados. Então, pessoal, é bem simples, tá? Primeiro, você tem que ver na tabela aonde é que você está na tabela e para onde você quer ir. Feito isso, você vai andar as vírgulas. Levando em consideração que cada casa na tabela você anda duas vezes, tá? Cada casa na tabela você anda duas vezes, tá? Então, é bem tranquilo. Eu vou pular aqui, pessoal. É... Ó, aqui no caso, eu... Decambit, né? Pronto. Vamos transformar isso aqui, ó. Eu tenho, ó, 5,31 decâmetro quadrado. Aí eu quero transformar isso aqui para metro quadrado. Então, vamos ver aqui na tabela aonde é que eu estou e para onde eu quero ir. Eu estou aqui. Decâmetro. Eu quero ir para metro. Então, a minha vírgula vem para a direita. Quantas vezes? Duas. Você pode imaginar que só foi uma vez? Lembrando que cada casa aqui equivale a duas vírgulas. Então, a minha vírgula vai andar duas vezes, tá? Para a direita. Então, como a vírgula já está aqui, né? Já está aqui. Andando duas vezes, vai ser, ó. Uma para bem aqui. Duas para bem aqui. E sempre aqui na ponta a gente não precisa botar, tá? Então, dá 531 metros quadrados. Ou seja, 5,31 decâmetro quadrado, desculpa, decâmetro quadrado, equivale a 531 metros quadrados. Ok? Aqui, ó. Outro exemplo, né? Eu estou transformando 81 centésimos, né? Ou 0,81 metro quadrado. Eu quero transformar isso aqui para centímetro quadrado. Então, de metro quadrado para centímetro quadrado, você vai andar duas casas. Que, na verdade, equivalem a quatro vírgulas, né? Quatro casas que a vírgula vai andar para a direita. Então, vai ficar o seguinte, ó. Uma. Conta sempre a partir da vírgula, tá? Caso ela não apareça, por exemplo, 23, é porque a vírgula está na ponta, tá? Mas a vírgula apareceu, está bem aqui. Então, você vai andar quatro vezes, né? Duas, quatro. Então, vai ficar um, dois, três, preenche um zero. Mas só for três, né? Quatro, preenche outro zero. Agora sim, tá? Então, daria 8.100 centímetros quadrados. Então, pessoal, ó. Ou então, você multiplica por 10 mil. Eu não gosto de fazer dessa forma. Prefiro só contar as casas. No meu ponto de vista, é bem mais simples, né? A mesma coisa acontece se for no sentido contrário, tá? Se você quer transformar de 100 decímetros quadrados, você quer transformar isso aqui para metro quadrado. Então, você está aqui e você quer vir para cá. Só que nesse caso, observa. Nesse caso, agora, a minha vírgula está indo para a esquerda. Desculpa. A casa, as casas que eu estou indo, está indo para a esquerda. Então, consequentemente, a vírgula também vai para a esquerda. Como você andou só uma casa, e cada casa equivale a duas vírgulas, então você vai andar duas vírgulas, só que é para a esquerda. Então, vai ficar uma, duas, para bem aqui, ó. Como ficaria 1,00, você pode escrever apenas 1, tá? Então, 1 decímetro quadrado equivale a 1 metro quadrado. Desculpa. 100 decímetros quadrados equivalem a 1 metro quadrado. Ok? E eu pretendei, pessoal. Ok. Então, basicamente, pessoal, seria isso, né? Transformações. Ah, leitura, tá? Leitura é muito importante. A leitura de medidas de superfície fica mais fácil quando utilizamos o quadrado de unidades. Vejamos, né? O dono de observa possui três terrenos com medidas de superfícies iguais. A, terreno A, tem 2.000,64 metros quadrados. Terreno B, tem 18,44 hectômetros quadrados. O terreno A, tem 250,758 decímetros quadrados. Vamos fazer a leitura utilizando o quadrado de unidades, né? Ou seja, 20.000 decímetros quadrados, nenhum metro quadrado, 64 decímetros quadrados. Essa aqui é só a forma correta da gente ler, tá? É a forma correta da gente ler. Porque, por exemplo, quando a gente fala 18,44 hectômetros quadrados, não está certo. O jeito correto é falar 18 hectômetros quadrados e 44 decímetros quadrados. A gente sempre vai dividir de 2 em 2. A gente vai dividir de 2 em 2. Onde o... Como é que eu digo? Esses valores, eles sempre são em pares, tá? Sempre são em duplas. Deveria ser essa potência 2 aqui. Então, por exemplo, 250,758 decímetros quadrados. A forma correta é 2 hectômetros quadrados. 50, 10... 2 hectômetros quadrados, né? 50 decímetros quadrados. 75 metros quadrados. E 80 decímetros quadrados. Só que aí, pessoal, a gente não vai dificultar dessa forma, né? Essa é a forma correta da gente falar e ler. Mas, no nosso cotidiano, na forma de... Quando eu vou explicar, por exemplo, eu explico 250,758 decímetros quadrados. Eu vou explicar até mais rápido, tá? Então, mais direto. Ok. Tá. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa... 2.000 metros quadrados. Ah, isso aqui eu vou explicar. Eu já tenho os exercícios, né? De transformações. Os exercícios. Tá, não sei. Isso aqui. Aí eu vou colocar esse exercício no TD de vocês. Então, pessoal, basicamente a aula de hoje seria isso, tá? Transformações de Unidades. E no finalzinho aqui a gente viu as leituras, né? Então, é isso. A gente se encontra agora na próxima semana, beleza? Falou. Tente resolver o TD, tá? Que não tá difícil. Tá bem tranquilo. Então, é isso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.